Presidente dos candidatos, bom dia, meu nome é Alex Samos Silva Rodrigues, essa é a minha lá da seguidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, que é o curso de pós-graduação aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato de realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio das vagas destinadas a servidores do IFES do campus Cachoeiro de Itapemirim, que é o código 016. Tivemos reservado uma vaga para esse código e tivemos um número de inscritos de duas pessoas inscritas. Então vamos à realização do sorteio. Aqui vai ser gerada uma lista com o primeiro classificado e com o suplente. Aqui no final nós vamos ter a semente que é utilizado para fins de auditoria. Agora às 11h21, damos por encerrado o sorteio.